Olá, pessoal. Meu nome é Remo Furtado, sou editor associado do Cardio Papers e estamos aqui fazendo a cobertura, Cardio Papers e AFIA, do Congresso da American Heart Association 2022, que está acontecendo agora lá em Chicago, Estados Unidos. Vamos falar agora de um estudo muito importante. Na verdade, ele já tinha sido apresentado no Congresso de Nefro, mas devido à importância desse tema, ele foi também trazido ao Congresso de Cardiologia. Eu estou falando do EmpaKidney. Então, em que consistiu o EmpaKidney? O EmpaKidney foi um estudo que avaliou pacientes com doença renal crônica e eles foram randomizados para Empagliflozina versus placebo. Na verdade, muito parecido com o DAPA-CKD, que vocês provavelmente ouviram falar, que randomizou DAPA versus placebo, também pacientes com doença renal crônica. No EmpaKidney, os pacientes podiam ter filtração glomerular entre 20 e 45, com ou sem albuminúria, tanto faz, ou eles podiam ter filtração glomerular entre 45 e 90, mas tinham que ter albuminúria, ou seja, relação à albumina creatina acima de 200. O desfecho primário do estudo foi o composto de progressão para a doença renal terminal, queda da filtração glomerular de 40% ou mais, morte de causa renal ou morte de causa cardiovascular. Muito parecido também com o desfecho do DAPA-CKD, a diferença é que no desfecho primário do DAPA-CKD não tinha morte cardiovascular. O estudo incluiu cerca de 6.600 pacientes, que foram acompanhados em uma mediana de tempo de dois anos. O estudo mostrou, então, que no desfecho primário houve uma redução de 28% a favor da empagliflosina 10mg. Então, o uso da empagliflosina em relação ao placebo em pacientes com doença renal crônica diminuiu a chance de progressão da doença renal crônica, incluindo para a doença renal crônica terminal. Resultado importante para a prática clínica, a gente já sabia isso do DAPA-CKD e é mais um benefício da classe, dos inibidores de STLT2, cujo benefício já estava bem estabelecido no diabetes, na insuficiência cardíaca, na insuficiência renal crônica com o DAPA-CKD, e agora mais um para a insuficiência renal crônica. Não houve uma redução estatisticamente significativa de mortalidade, nem de morte ou hospitalização por IC, embora os números sejam consistentes com o que nós já temos em outros estudos. Então, provavelmente, não houve uma redução significativa, simplesmente porque não deu para ter tanto evento, até porque o estudo foi interrompido antes do tempo, por excesso de benefício no desfecho renal. Outro ponto importante, o benefício pareceu ser maior nos pacientes com albuminúria, ou seja, aqueles pacientes que tinham relação albumina-creatinina acima de 300, principalmente macroalbuminúria propriamente dita. O estudo, ele incluiu, assim como o DAPA-CKD, tanto diabético como não diabético. E o resultado foi consistente nos dois grupos. Isso é importante. Mostrando, mais uma vez, o efeito do inibidor de STLT2 no paciente com ou sem diabetes. Já que nós, na insuficiência cardíaca, já estávamos com isso em mente, que não é apenas uma questão de diabetes, existe um efeito mais amplo, e agora, na insuficiência renal crônica, isso é sacramentado. Portanto, moral da história, se o seu paciente tem doença renal crônica, vale a pena, sim, usar o inibidor de STLT2 com o intuito de reduzir a progressão da doença renal. Lembrando que, se ele tiver insuficiência cardíaca também, já está estabelecido que o inibidor de STLT2 reduz progressão também na insuficiência cardíaca, ou seja, morte ou hospitalização, e se ele tiver diabetes, além de ocorrer melhor controle da glicemia, o inibidor de STLT2 também reduz progressão de doença renal no diabetes e também a hospitalização por insuficiência cardíaca no diabetes. Então, mais uma vez aí, sacramentando esta classe que está sendo bastante utilizada na nossa área. Fica aí ligado na nossa cobertura do American Heart Association Congress, direto de Chicago, nos Estados Unidos.